Campeonato não acabou para o Galo, o vice-campeonato vale muitos milhões, trago as informações para você. Ainda tem chance de ser campeão? Ainda tem, são remotas, mas a gente comenta sobre isso. Permanência de Rodrigo Caetano e de Felipão são fundamentais para o Atlético em 2024. E opinião, o Galo é o melhor time do Brasil, o melhor time do campeonato, tenho provas disso. Você está no Café com Jeves, muito bom dia para você, eu sou Marco Jeves, jornalista aqui do canal Bica Galo. De terça a sexta-feira, estou sempre aqui, oito da manhã, para criar conteúdo para você e trazer informações sobre o nosso Galo, sobre o maior clube de Minas Gerais, tá bom? Então, o Café com Jeves, de terça a sexta, oito da manhã, eu te aguardo aqui. Antes da gente começar a falar das notícias, das informações, chega deixando aquele like, tá bom? O like é muito importante para a gente, o like é uma forma de você apoiar o conteúdo, mostrar que você gosta do canal Bica Galo, mostrar que você gosta do meu conteúdo aqui e com isso o YouTube entende que você gosta e começa a recomendar mais vezes esse conteúdo para você, beleza? Outra coisa importante, se inscreva no canal, tá bom? Às vezes você passa por aqui, vê o vídeo, gosta, a gente encontra na rua, fala para você acessar o canal, canal Bica Galo, se inscreve no canal, é fundamental. Somos o canal que mais cresce falando do Atlético Mineiro, do nosso Galo, há 13 meses consecutivos. Trouxe, inclusive, algumas informações sobre isso, porque tem gente que falou, não, todo canal fala que é o que mais cresce, não, eu posso provar, eu tenho números, eu tenho dados e eu coloquei, inclusive, na comunidade do YouTube aqui do canal, beleza? Assista esse vídeo até o final e vamos às notícias. Bom, a primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui é sobre o vice-campeonato, né? Primeira coisa, ah, Jeves, dá para ser campeão ainda? Bom, dá para ser campeão ainda, matematicamente ainda é possível. O que é que precisa de acontecer? O Palmeiras joga contra o Cruzeiro no Mineirão, o Galo joga contra o Bahia na Fonte Nova. O saldo de gols do Galo hoje é 23 gols, o do Palmeiras é 31. Então, hoje tem uma diferença de 9 gols de saldo. Se o Galo ganha de 5x0 do Bahia e o Cruzeiro ganha de 5x0 do Palmeiras, beleza, aí o Galo é campeão, tá? Mas, assim, é totalmente improvável, né? Ou coisas do tipo, tá? Que dêem aí 10 gols de saldo, porque se for empatado ainda, o Palmeiras leva vantagem porque tem mais gols marcados que o Galo. No outro critério de desempate. O primeiro critério de desempate, quando se empata em pontos no Campeonato Brasileiro, é o número de vitórias. Número de vitória empatou? Saldo de gols. Saldo de gols empatou? Gols marcados. Aí, nos gols marcados, eles levariam também. Então, o Galo precisa tirar 10 gols de saldo pra ser campeão, né? Então, assim, menos de 0,02% de chance, matematicamente falando. Mas, o campeonato não acabou. Esse é o ponto, tá? O Galo ainda tem uma duríssima batalha contra o Bahia. O Bahia tá completamente desesperado pra conseguir fugir da segunda divisão. E, diga-se de passagem, o Bahia ainda, se o Galo ganha do Bahia, o Galo rebaixa o Bahia. Porque eles estão com 41 pontos, podem chegar a 44 pontos. O Santos e o Vasco têm 42 e 43, respectivamente. Então, passariam desses dois se ganhasse, caso esses não ganhem. Se o Galo se ganha do Galo e, mesmo assim, esses dois times ganham, o Bahia cai do mesmo jeito. Então, assim, o Bahia precisa de ganhar do Galo e ainda torcer por um tropeço de Santos ou Vasco, que aí, sim, consegue se safar, né? Eu não quero nem saber de Bahia, minha filha, que é Galo, tá? E o seguinte, o vice-campeonato vale dinheiro demais na conta. Em 2021, quando o Galo foi campeão brasileiro, o Galo ganhou cerca de 40 milhões de reais. Esse ano, o vice-campeonato paga cerca de 45 milhões de reais. Então, é muito dinheiro. É um dinheiro, certamente, não previsto de entrar no caixa. Sabe-se lá, se pode virar grana para ajudar em reforços ou algumas outras questões dentro do clube. Então, o vice-campeonato é muito importante para o Galo. Se você tem ali uma diferença e o vencedor, se o vice ganha 45, o vencedor ganha turno de 48, 50 milhões. Não é uma diferença tão grande assim do campeão para o segundo, tá? Só para você tirar a dúvida. Da mesma forma que do segundo para o terceiro, é cerca de 3 milhões de diferença também. Mas, eu quero ganhar mais dinheiro. Já que eu tenho possibilidade, eu quero ganhar mais. Então, não acabou o campeonato para o Galo. Não desista ainda. Vamos torcer na próxima quarta-feira, as 9x6 contra o Bahia. Porque vale 45 milhões na conta do Galo. Bom, agora eu quero falar aqui sobre Filipão e sobre Rodrigo Caetano. Quem me acompanha sabe que em várias vezes aqui eu cheguei a criticar muito Filipão, pedi a saída do técnico e tudo mais. Mas, recentemente, recentemente não. Já tem um bom tempo, retifiquei a minha opinião. Já disse aqui, não tenho orgulho, não tenho vaidade, não tenho problema algum em mudar de opinião. E hoje eu reconheço que o Filipão faz um grande trabalho no segundo turno, especialmente dirigindo o Galo. E torço para a permanência dele em 2024. A informação que eu tenho é que vai ficar. O Filipão deve ser, sim, o técnico do Galo em 2024. Acho que a permanência do Filipão vai ser um acerto da diretoria. Ele provou para muitas pessoas, inclusive para mim e para você que está assistindo aí também, que certamente tem gente que pensou na continuidade, tem gente que pensou na saída do Filipão. Ele provou para muita gente que ele não está ultrapassado, que ele é um técnico muito bom, que ele conseguiu assimilar e fazer com que os jogadores assimilassem as ideias de jogo dele. E com isso ele tem aí números maravilhosos, incríveis, que daqui a pouco eu vou falar do Galo no campeonato. Então a permanência do Filipão é algo tratado como praticamente certo. Ainda não tem ali um contrato, não tem um martelo batido, porque contrato ele tem até o final de 2024. Mas está praticamente certa a permanência do Filipão para 2024. E diga-se de passagem, chegando aí dois, três reforços aí das características que ele vai pedir, com certeza o time vai ficar mais forte, vão entrar jogadores da base para poder ter essa mescla de juventude com experiência, vai ter pré-temporada, o mineiro pode ser usado, quem sabe, para ter um laboratório, testar alguns jogadores, botar Isep, botar outros jogadores da base, Alisson, para jogar mais, quem sabe testar o Rômulo na zaga, o Vitinho na lateral, e outros jogadores, o PV, o Paulo Vítor no meio campo. Então acho que o Campeonato Mineiro vai servir muito para isso, principalmente para essa questão de laboratório. E o Filipão, o Galo larga na frente tendo o Filipão como técnico para 2024, principalmente porque alguns clubes, o Palmeiras, por exemplo, deve trocar de treinador. Abel Ferreira está dando linha, está indo lá para o futebol árabe, para o Al Saad, ser o treinador mais bem pago de toda a terra, de todo mundo, e provavelmente deixar o Palmeiras no fim dessa temporada. Graças a Deus, ninguém aguenta mais Abel Ferreira aqui, deixa a gente ganhar título também, deixa a gente poder ter outros nomes por aqui, não aguento mais Palmeiras, não aguento mais Abel Ferreira, fica aí então a minha opinião sobre isso. E o Galo larga sim na frente tendo o Filipão para 2024. Sobre Rodrigo Caetano, o Rodrigo Caetano, na entrevista que a gente fez com ele, exclusiva aqui no canal Bica Galo, ele disse que não teve nenhuma reunião presencial com a diretoria do Corinthians, que respeita o clube e tal, mas que ainda não poderia cravar uma permanência para 2024, foi entrevistado na Zona Mista na saída do jogo contra o São Paulo, não cravou permanência, o Diego falou que espera continuidade, que espera que continue, que a diretoria ainda vai ver e tal, mas não conseguiu cravar ainda que fica no Galo. Gostaria que já está há três anos aqui e, gente, perder o Filipão, mas principalmente perder o Rodrigo Caetano para 2024 seria muito ruim para o Galo. Eu acho que esse ano de 2023 ele serviu para mostrar várias lições para a gente, principalmente em razões de continuidade de trabalho. O Rodrigo Caetano já é um cara, deixa eu ver no molhado, um cara espetacular, o melhor diretor de futebol do Brasil, com sobras, fez muito aqui com o Galo, errou também? Todo mundo erra, todo mundo erra. Eu levanto a bandeira aqui para defender o Rodrigo Caetano e não é de hoje, e continuo levantando. Acho que perder ele no mercado da bola para uma equipe contra o Corinthians é realmente reforçar um adversário, uma área estratégica e muito determinante para o rumo do futebol do clube. Então é uma área muito estratégica, o Rodrigo Caetano tem que ficar no Atlético. O Galo, inclusive, já vai tentar cercar ele para poder não deixar ele para o Corinthians, evitar essa reunião com o Augusto Melo, novo presidente do Corinthians, que entrou agora na presidência, que é o Rodrigo Caetano. Então o Galo fará de tudo para manter o Rodrigo Caetano e, sim, certamente o Filipão. Então a permanência desses dois elementos na equipe do Galo para 2024, elas são muito, mas muito importantes e preponderantes para os rumos do futebol em 2024. Você concorda comigo ou você não concorda? Se não concorda, deixa aqui nos comentários o que você pensa. Se concorda também, estamos juntos, pode comentar. A voz aqui do chat é sua, tá? Então gosto de ler os comentários, inclusive você que está assistindo ao vivo aí, pode deixar seus comentários, fala de onde que você acompanha. A gente está sempre ao vivo aí no chat, acompanhando com você também, respondendo as suas perguntas, batendo um papo. Então deixa a sua opinião aqui agora mesmo sobre o que você pensa. E claro, né, meu filho, se você não está, não deixou o like ainda, está assistindo o vídeo aí, 10 minutinhos de vídeo, não deixou o like ainda, para só um pouquinho, deixa o seu like, clica no curtir e dá essa força para a gente, que é um trabalho sério de responsabilidade com o jornalismo e principalmente de respeito com você, torcedor atleticano, beleza? E ó, a minha opinião é o seguinte, o Galo é o melhor time do Campeonato Brasileiro, é o melhor time do Brasil, eu já vou comentar sobre isso, só quero lembrar para você que é um oferecimento da Betano esse vídeo, só com a Betano você ganha R$500 de bônus no seu primeiro depósito válido para novos usuários, utilizando, claro, o código BICAGALO. Está aqui embaixo para você, clica aí no link que vai aparecer fixado nos comentários e acesse a Betano utilizando o código BICAGALO, garanta até R$500 de bônus e fatura essa graninha aí sempre de Betano, beleza? Bom, então, falando aqui sobre essa opinião, aí já é uma opinião minha. Gente, o Atlético é o melhor time do Brasil hoje, o Galo joga o melhor futebol do Brasil hoje. Eu acho que é indiscutível isso. Os últimos jogos, ganhou da forma que ganhou do São Paulo, que é uma boa equipe, balaiou o Flamengo 3x0, balaiou o Grêmio 3x0, ganhou várias partidas preponderantes, ganhou do Botafogo, ganhou do Bregantino, ganhou do Palmeiras, ganhou... Então, gente, o Galo é realmente o melhor time do Brasil. E olha para você ter uma ideia, olha os números do Galo no retorno. No retorno, desculpa. O Galo tem 72% de aproveitamento, melhor defesa, com apenas 28 gols sofridos. É muito pouco. São 38 rodadas já jogadas. Então, em pelo menos 10 rodadas, o Atlético nem gol levou. Isso aí é inédito na história do Galo. Só para você ter ideia, se o Galo não tomar 7 gols para o Bahia, já é a maior defesa da história do Campeonato Brasileiro do Clube Atlético Mineiro. Só para você ter ideia desses feitos. No retorno, tem 39 pontos. O Palmeiras tem 36. Mesmo se ganhar, não chega no Galo. O Galo é o campeão do retorno já. Não é título, mas é um dado. Tem mais vitórias. São 29 gols marcados. 11 gols sofridos no retorno em 18 jogos. Então, artilheiro do campeonato. Paulinho com 19 gols. Ainda vai fazer gol, ainda vai fazer mais de 20 gols, se Deus quiser, ainda no campeonato. Então, o Galo é o melhor time do Brasil, sim. O Galo é o time a ser batido. E vai encerrar a temporada com aquele gostinho, assim, né? Com aquela sensação de que poderia ter beliscado a taça, caso vencesse ou empatasse alguns jogos aí que a gente sabe que poderia ter vencido, né? Principalmente contra o Curitiba. Perdeu os dois para o Vasco. Perdeu para o rival com um gol contra. Empatou os dois com a América, enfim, né? São várias partidas que se a gente revisitar os resultados, a gente fala, putz, bateu na trave. Bateu na trave. E o que eu disse aqui, semana passada, antes da rodada contra o São Paulo, antes da rodada do final de semana, é o que eu mantenho. Eu acho que o Galo vai ser vice-campeão no saldo de gols. Acho que o Cruzeiro vai acabar ganhando do Palmeiras, e o Galo vai ganhar do Bahia, e no saldo de gols o Galo vai ser vice-campeão. É duro falar isso, é triste, mas é o que eu acho que vai acontecer, e fico muito feliz, cara, muito feliz. Claro que a gente queria o título, mas todo mundo aqui sabe, ninguém aqui apostou o Galo como campeão da temporada. Ninguém, cara, ninguém, né? Então, realmente, conseguir esse vice-campeonato, assim, é muito valoroso, 45 milhões que vale, vaga direta na Libertadores, um ambiente, um astral muito bom dentro do clube, um término de temporada digno e muito bom, realmente, do Luiz Felipe Scolari. Parabéns, Felipão. Você tampou a boca de vários jornalistas, você conseguiu, com o trabalho, convencer as pessoas de que você não é um técnico ultrapassado, e que você ainda tem muito caldo pra dar aí, nas quatro linhas, dentro das, fora das quatro linhas, como treinador, inclusive, em 2024, a gente tá com você nessa aí, tá bom? Galera, é o seguinte, não deixou o like ainda? Para só um pouquinho, deixa o like aí, se inscreve no canal, se inscreve no canal mesmo, tá? Clica aqui em se inscrever, seja membro do canal, venha participar do nosso grupo VIP no WhatsApp, é o melhor grupo de WhatsApp. Eu tô lá, o Tiagão, o Henrique Muzi, a gente tá lá dando notícia, batendo papo com a galera, tem bolão, tem cartola, tem resenha valendo ingresso, tem um monte de coisa lá, seja membro agora mesmo no canal Bicagalo. Um grande abraço pra você que assistiu o vídeo até aqui, fique com Deus, amanhã tem mais Café com Jeves sempre, às oito da manhã, vou ficando por aqui. Um grande abraço pra você, eu sou o Marco Jeves, e eu fui.